No enfrentamento da pandemia, contamos com líderes públicos e com os meios de comunicação para receber orientações de como conter a contaminação, além de dados atualizados sobre os impactos em diversos setores. Porém, uma pesquisa internacional com participação do FSM apontou que 82% dos brasileiros desconfiam das informações passadas pelo governo federal e 27% da mídia tradicional. O TV Campus Entrevista de hoje conhece esse estudo e discute os impactos dessa crise de credibilidade. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Também produzimos uma versão em podcast das entrevistas que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e UniFM. Neste episódio, recebemos Karen Kremer, professora de comunicação no campus de Frederico Westphalen e uma das representantes da UFSM nessa pesquisa que avalia a comunicação governamental e da mídia sobre a COVID-19 em diversos países. Olá, professora Karen. e seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda. Eu que agradeço o convite e poder trazer as informações sobre a nossa pesquisa sobre a comunicação de crise do COVID-19 no Brasil. Professora Karen, esse estudo, ele foi realizado pela UPRERA, que é uma entidade internacional formada por pesquisadores da comunicação. Então, para a gente iniciar, explica para a gente como funciona uma pesquisa dessa dimensão que foi feita em seis países, contando com o Brasil. Cada país gerencia a sua pesquisa com os seus pesquisadores. Mas, vamos dizer assim, que o objetivo final é possibilitar um estudo comparativo entre as comunicações de crise sobre a pandemia do COVID-19 em diversos países. Nós temos países como Portugal e Espanha, que já têm os resultados totais. Os nossos resultados no Brasil estamos na primeira fase, porque temos agora os primeiros gráficos com as informações. Mas tem países como Eslovênia, Turquia, Reino Unido, enfim, Grécia, outros tantos países que estão fazendo pesquisa ou que já concluíram a pesquisa. E o que nos possibilita a comparação são os formulários terem questões muito parecidas. Ou seja, a questão número um, que pergunta sobre meios de comunicação usados para a pessoa se atualizar sobre a pandemia do COVID-19. Essa pergunta está em todos os formulários. e assim por diante, manifestações do presidente ou do representante daquele país, do governo daquele país, que pode ter feito manifestações públicas. Porque muitos presidentes, muitos comandantes dos países, vamos dizer assim, que nem todos são presidentes, se manifestaram sobre a pandemia para a sua população. Professora Karen, aqui no Brasil, a gente acompanha um embate discursivo entre o governo federal e a mídia tradicional. Na metade de 2020, por exemplo, o governo dificultou o acesso aos dados, o que fez com que os veículos de comunicação se juntassem e formassem um consórcio que pega os dados atualizados diretamente na Secretaria de Saúde dos Estados. Qual foi o impacto desse enfrentamento e a população se sentiu confusa sobre a quem confiar? Primeiramente, que comunicação de crise é isso, né? É o governo fazer uma comunicação mais limpa, mais correta, com mais informações para a população. Então, isso é a primeira parte que todos os governos devem fazer, porque é uma pandemia, porque é uma questão, pelo menos no mundo ocidental, uma questão bastante grave e os governos precisam orientar a sua população, né? A gente percebeu, não na nossa pesquisa, mas o país percebeu, que houve uma negação da doença pelo governo federal, no princípio em especial. E houveram aí diversas manifestações que não foram no mesmo sentido que as organizações médicas ou como a Organização Mundial da Saúde vinha fazendo para todos os países para que usassem máscara, para que fizessem a higienização das mãos, para que usassem o álcool em gel, para que não fizessem aglomeração, enfim. Não foi exatamente essa a postura do governo federal brasileiro. Então, isso causa realmente uma percepção diferenciada. No caso da nossa pesquisa, o grupo que mais aparece na nossa pesquisa são classes sociais A e B. Então, são pessoas com escolaridade superior ou mais, com idade de 40 anos ou mais, pessoas que estão trabalhando em home office ou já estão aposentadas. Então, pessoas que têm mais acesso à informação, não só por um único canal ou só pelas redes sociais. São pessoas que têm uma variedade de acessos e essas pessoas fizeram uma crítica, conforme os nossos resultados, ao comportamento que o governo federal assumiu ao negar e ao criar, diminuir, diminorar a situação da pandemia do Covid-19 no país. Em que instituições ou personalidades as pessoas demonstraram confiar mais nesse momento para ter uma fronte segura de informação? Televisão, foi o veículo mais indicado. Televisão, jornais online, jornais impressos, rádios, nessa ordem, e depois blogs de autoridades da área médica, né? Então, a OMS foi uma das citadas, mas e muito, muitas pessoas responderam que confiaram em, não em autoridades, mas em pessoas que são da área da medicina que elas conheciam pessoalmente. Então, houve também uma manifestação de credibilidade em quem eu conheço, né? Não numa informação vazia, vamos dizer assim. A televisão, não só na nossa pesquisa, mostrou ser o veículo mais procurado para informações sobre a pandemia do Covid-19, mas também em outros países, e a gente já tem esse tipo de informação, mas ainda não temos uma comparação, né? Um estudo final, mas em outros locais também a televisão se sobressaiu, né? Na Espanha, a televisão fica em segundo lugar, por exemplo. Professora Karen, a pesquisa, então, mostrou que as pessoas buscam mais frequentemente os veículos de mídia tradicional, mas muito próximo das redes sociais e de sites alternativos. Como você analisa esse dado? Nós temos um resultado de 49% buscarem a televisão, 49% dos nossos respondentes da pesquisa informam que buscaram a televisão como meio de busca de acesso à informação sobre a pandemia do Covid-19. É quase metade da nossa amostra, né? Isso é bastante, né? Somados aos jornais online e aos jornais impressos e na sequência o rádio. Então, a gente tem algumas hipóteses, né? Que são multifatoriais, mas que nos levam a tentar entender esse fenômeno. A televisão é um veículo que fica dentro de casa, mesmo com a televisão digital, nós brasileiros não assistimos televisão na rua, no transporte coletivo, e eu estou falando de emissora de televisão mesmo, não de séries, né? De outras programações, principalmente do telejornalismo. Nossa amostra é com um grupo que respondeu a nossa pesquisa, é um grupo que pertence às classes A e B, principalmente. Então, são pessoas que não estão aposentadas, trabalharam em home office. Pessoa que está em home office, com todo este isolamento, com toda essa necessidade de estar dentro de casa, ela precisa de alguma companhia. A televisão cumpre com este papel. Então, de repente, eu estou trabalhando, a televisão está ligada, eu escuto alguma coisa, paro o que eu estou fazendo, se é possível, e vou assistir um pedaço daquela reportagem, enfim. Então, eu tenho mais acesso à informação da televisão que está pronta, porque no jornal eu preciso procurar. A televisão, ela me traz a informação, ela me joga para dentro de casa essa informação. Sobre as redes sociais, já há algum tempo, a gente ficou pensando por que as redes sociais, se as pessoas estão tão nas redes sociais, tão presentes, mas a gente tem de uns três anos para cá uma forte campanha contra as fake news e a população em geral tinha acesso aos aplicativos e recebia essas informações por WhatsApp, por outros aplicativos, redes sociais, mais sociais, como a gente diz, como Facebook, Instagram, enfim. e houve toda uma campanha pedindo que as pessoas verificassem a origem daquela informação antes de repassarem. Então, se eu tenho que fazer toda uma conferência pelo que vem das redes sociais e eu tenho acesso a uma mídia tradicional que já está fazendo e que inclusive faz campanha contra as fake news durante a sua programação, ela vai buscar informações corretas. Então, nesse sentido, a gente conseguiu compreender um pouco do porquê a televisão teve este resultado entre os nossos respondentes, porque quase 50% de uma amostra de pessoas que respondem à pesquisa indicarem a televisão como o principal meio de informação, isso também nos chamou a atenção. mas no Brasil, mesmo antes da gente fazer a pesquisa, já existiam manifestações aí de CELs, de emissoras, falando que a televisão estava sendo retomada. Então, eu acredito que a questão do isolamento foi o que fez realmente a televisão se tornar de novo um veículo de grande audiência. Professora Karen, para a gente finalizar, então, na sua opinião, que caminhos a informação governamental podia buscar para voltar a atuar com credibilidade entre a população, se tornando até um serviço essencial no combate à pandemia? Primeiramente, eu penso que refazer o caminho da informação, elencar as informações que são essenciais à população, de acordo com a gravidade do caso, no caso da pandemia da Covid-19, que a gente tem percebido, eu trabalhei aí com um histórico de uma linha de tempo do Covid, de todo o ano passado, e é, assim, os números, eles saltam, eles não é, não é um número que, ah, teve uma internação, uma intubação, uma única pessoa que ficou muito mal, não, os números começam, já começam errado, porque eles dão o resultado no dia 15 de março, e depois, voltando atrás, eles percebem que o primeiro caso foi no Rio de Janeiro, uma mulher no dia 12 de março, e não no dia 15, um homem. Então, já começou errado, porque a primeira informação não foi a correta, então, eles precisariam começar hoje, por exemplo, falando da importância de se resguardar, da importância de se higienizar. Uma das coisas que eu sei, que eu digo, é que a gente pensava que era muito limpinho, muito higienizado, e a gente entrava com o calçado que vinha da rua para dentro do casa, e a gente entrava em casa vindo de um coletivo, e muitas pessoas não entravam em casa e iam direto ao banheiro lavar as mãos, enfim, nós precisamos nos reeducar, e eu penso que uma campanha publicitária que colocasse isso na televisão, já que a televisão é o meio que mais está sendo acessado para que busquem informação, uma campanha de propaganda institucional mesmo que o governo fizesse com autoridades da Organização Mundial da Saúde, com infectologistas, com pneumologistas, porque esse vírus, ele é um vírus que é direcionado à questão respiratória, ele é agudo, grave, é um vírus que ataca essencialmente o sistema respiratório, e nós temos pessoas com asma, temos pessoas com diversas comorbidades, inclusive respiratórias, que precisam ser avisadas, claro que a pessoa que tem uma quantidade maior de acessos, ela já está informada, mas a gente precisa de uma informação para todos, não podemos imaginar que uma parcela da população está informada e que isso basta, e tem um estudo do IBGE que também a gente teve acesso do PNAD que mostra que 70% das pessoas que pertencem às classes sociais mais baixas e que tem menos acesso à informação morrem quando acometidas e internadas e que na mesma situação as pessoas das classes A e B vão ir a óbito apenas 25% e isso é muito grave, é uma discrepância muito grande quando se mora num país em que a grande maioria da população não faz parte das classes A e B, a grande parte da população está nas classes base da pirâmide social, então é importante que a gente perceba que informação, educação, são elementos que acabam por construir o acesso que a pessoa vai ter às informações e as informações corretas, então, Eduardo, acho que uma campanha publicitária seria muito interessante e que divulgasse essas informações de forma correta, poderia ser uma animação, poderia ser um documentário, enfim, o formato vamos deixar para quem for criar o material, mas deveria possibilitar essa facilidade, essa tradução para uma linguagem mais acessível, né? Professora Karen, agradeço a tua participação aqui no programa, te desejo um bom trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e quando a gente tiver mais dados e estudos comparativos, também a gente faz um contato com a TV Campus e vamos continuar divulgando porque é importante para a população. Com certeza. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Toda segunda às 8 da noite tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode buscar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da Universidade. Até o próximo! Tchau!